Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. A Bíblia toda, verso a verso, Gênesis 10, 32. Fechamos o capítulo 10 e vamos para o último capítulo do primeiro bloco de Gênesis. Vamos fazer uma festa. Já fizemos playlist de Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, de 6 a 9, 10, e passarei a fazer de Gênesis 11. E fecharemos o primeiro bloco de Gênesis, que vai de Gênesis 1 até Gênesis 11. Um marco. Não conheço o canal que faça isso. Tradução oral e comentário verso a verso da Bíblia hebraica. Desconheço. Se você conhecer alguma coisa parecida, você me avise. Vamos lá. Vamos ler esse resquício de fake news. Gênesis 10, 32. É uma senhora fake news. Gênesis 10, 32. Eu advirto, tirem as crianças da sala. Eu contribuo com os sistemas de censura prévia, de classificação prévia dos conteúdos, porque pode haver crianças na sala e elas serem expostas a determinados conteúdos. Pode ser lesivo para o seu moral, a sua moral, o seu sistema cognitivo. Então, vamos lá. Tiraram as crianças da sala, então vamos ler o texto. Estes são os clãs dos filhos de Noé, ou seja, Gênesis 10, de 1 a 31. Segundo as suas gerações, nas suas nações. E deles repartiu-se as nações da terra, depois do dilúvio. Ué, professor, não entendi. O senhor não falou nada pesado. Por que pediu para tirar as crianças? Para eles não aprenderem mentira. Isso é mentira. Não teve dilúvio nenhum. Não existiu Noé nenhum. E as nações do Império, porque as nações da terra aí, não é do planeta Terra, esquece essas leituras idiotas, são as nações do Império, Império Persa, Império Grego, elas não são descendentes de Noé nenhum. Isso é falso. Isso é mentira. Bem, vamos pensar um pouquinho. Vamos dar todas as possibilidades. O sujeito que escreveu isso aprendeu com alguém o texto que está aí, ele não inventou, alguém inventou e passou para ele, ele recebeu, pronto? Esse sujeito sentou e inventou tudo isso? Em qual dos dois casos é mentira? O redator tem uma série de papéis escritos por outros judeus antes dele. Ele junta tudo aquilo acriticamente, credulamente, não importa. O que importa é que ele juntou aquilo tudo, faz uma peça, dizendo que tem três filhos e daí saíram todas as nações que compõem o Império Persa ou o Império Grego, vai depender da datação. Mas ele não inventou, ele juntou os papéis que tinham e ele acreditou. Bem, acreditou em mentira, e passou mentira para frente. Não acho que é assim. Acho que não é uma pessoa escrevendo, é uma comissão, é uma comissão autorizada pelo Centro de Autoridade do Templo de Jerusalém e inventa-se, despudoradamente, sabendo que é invenção. Babilônicos, egípcios, árabes, o pessoal do extremo norte da Mesopotâmia, dos Cáucasos, o pessoal do extremo oeste, no extremo leste da região do Crescente e Fértil, incluindo Egito, são todos descendentes do Noé, salvo por Iavé. Isto é folclore, mentira, lenda, ficção, não tem nada de verdadeiro nisso. Nada. Chega a ser vergonhoso. Se o objetivo, de fato, fosse, e eu me refiro ao redator, conhecer como aquelas nações vieram a existir, esse escritor não faria este papelão ridículo de mentir despudoradamente. Isto é uma peça mentirosa e política. O que ele teria feito? Pegava o seu jumentinho, ia até o Egito, procurava os escribas, procurava os sacerdotes, os secretários do faraó e conversava com eles. Escuta, como é a história do Egito? Eles contariam a história do Egito que circula entre os egípcios. Aí, depois que ele terminasse de reunir as informações sobre o Egito, aí ele pegava o jumentinho, atravessava toda a Palestina, ia lá para a Mesopotâmia, aí dava uma passadinha na Assíria, falava com os secretários, com os sacerdotes, com os escribas da Assíria. Como é a história da Assíria? Aí encontraria a história de Sargão, que mais tarde vão copiar e dizer que é a história de Moisés, o povinho para mentir. Era aquele povinho judaíta que escreveu a Bíblia. Povinho das mentiras. Depois ele sairia dali, iria para a Babilônia, aí conversaria com os sacerdotes babilônicos, os escribas, os secretários, aí eles contariam a história da Babilônia, eles anotariam aquilo tudo, Eridu, Nipur, aquele monte de cidade famosa. Aí terminaria, ele pegaria o seu jumentinho, os seus três quilos de troço escrito já, porque já esteve no Egito, na Síria, na Babilônia, vai para o Elão, vai para todas as cidades, todas as regiões, e faz a mesma coisa. Aí volta, reúne todos os escribas de Jerusalém. Aí, pessoal, agora vamos fazer o seguinte, vamos separar as informações que nós temos. Tem essas informações aqui, tem essas informações aqui, aí escreve isso, bota no papel. Isso seria um trabalho decente. Isso aí não é decente. Isso aí é fraude pura. Não há vontade nenhuma de ensinar nada a ninguém. Há vontade de pegar a vida de todas as pessoas do império e subsumir a doutrina dele, que é o negócio que cabe dentro do fiofó de uma pulga. É desse tamanho assim. Não, não perca tempo com isso, não. É a prova de que a historiografia construída pela Bíblia não tem um pingo de seriedade. O que é triste, porque quando você tenta fazer estudos de pesquisa sob orientação de alguns professores universitários, eles se recusam. Por exemplo, eu tentei, conversei com Ciro Flamarion Cardoso, pedindo que ele me aceitasse num estágio de pós-doutorado para uma pesquisa sobre monolatria entre o primeiro século, o período pré-exílico e o período pós-exílico. Eu tentaria demonstrar que não há monolatria no período pré-exílico e que a monolatria é uma invenção sacerdotal do século V. Ele disse, não, Edvaldo, eu não oriento pesquisa que use Bíblia. Eu falei, eu compreendo, mas eu vou usar método histórico-crítico. Não. Pode usar o método que foi, eu não aceito pesquisa que use Bíblia, porque Bíblia é um livro religioso mentiroso. Ele está certo. A Bíblia é um livro religioso e mentiroso. Mas, quando você lida muitos anos com ela, você aprende a contornar as mentiras dela e pegar as referências históricas na própria mentira. Por exemplo, você pode fazer isso com teólogos, que também é outro grupo que vive de mentir bastante. Você pega Ireneu, escreveu um livro grosso, quase dois mil anos atrás, sobre as, contra as heresias, e aí você perde seu tempo lendo aquele teólogo xingar um monte de religioso da época que se dizia cristão e para Ireneu era tudo herege. Mas por que eu perco tempo lendo? Porque como ele está condenando alguém, ele vai dizer o delito. Ele dizia, esta pessoa é um criminoso, é um herege, é uma aposta, porque acredita que Jesus tem três orelhas. Eu tiro a ideia imbecil religiosa que ele tem, a ideia teológica tacanha, insuficiente, é um anencefalo. Tiro isso e fico só com a descrição. Tinha um grupo lá de cristãos que acreditava que Jesus tinha três orelhas. Ou seja, você consegue acessar o nível da historicidade mesmo quando o cara está blaterando, vomitando, diarreia religiosa. Mas o Ciroflamarião Cardoso diz, não, o meu padrão é, Bíblia não é um livro sério para a gente lidar com ele. Eu lamentei, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Agora, é por conta dessas questões. O historiador, o egiptólogo como o Flamarião, Flamarião Cardoso, vai levar a sério um texto que fala que Miss Ryan, que é o Egito, é descendente de Noé, ele vai olhar para a tua cara e vai dizer, isso não é sério. Só de carregar este livro debaixo do braço, já vejo que você tem deficiência cognitiva. Eu compreendo, eu compreendo. O meu esforço é a despeito das mentiras da Bíblia e são muitas, muitas, pegar o autor no contrapé, pegar ele no ato falho, pegar ele na contradição. Porque cá entre nós, nos textos egípcios só tem verdade. Nos textos das pirâmides, nos papiros mágicos, só tem verdade. Não, há um certo preconceito e há, obviamente, também compreendo o fato de que o cristão lidando com a Bíblia é uma tolpeira da trindade. Então, o cristão que é uma tolpeira da trindade quando leva a Bíblia para a faculdade e trata isso a sério, fica tentando defender cientificamente mentira, faz o Ciro Flamarion olhar para o não tem jeito. O texto já é mentira e quem está com o texto é doido. Então, mexer com exagese é muito difícil porque muito pouca gente leva a sério. Os fundamentalistas não te levam a sério porque você desmonta a leitura idiota que eles fazem. Os acadêmicos não levam a sério porque você faz uma leitura que não segue os manuais e eles acham que você é um arrogante. Quem você gostaria que te orientasse não leva a sério porque não aceita texto bíblico porque quem tenta fazer pesquisa com texto bíblico deixou o cérebro na gaveta em algum hotel de quinta categoria. Ou seja, você está lascado. Sobra para você duas coisas. Repetir o que está nos livros eu prefiro comer caco de vidro ou então gastar mufa e tentar perceber nos atos falhos nas brechas nas frestas no contrapelo algum aspecto da realidade por trás da narrativa do mundo do escritor. Na narrativa não há verdade nenhuma em nenhum nível mas por trás dela você pode encontrar ecos impressões digitais vestígios do mundo em que o escritor vive. Então quando esse texto diz estes são os clãs dos filhos de Noé mente segundo as gerações deles nas nações deles mente e deles repartiu-se as nações da terra mente depois do dilúvio mente é fake news em cada palavra do texto. Desse texto não se consegue nenhuma historicidade mas há um elemento histórico aí indiscutível o único elemento histórico indiscutível e por isso eu não abro mão disso. alguém escreveu isso e o que nos interessa é por que alguém escreveu isso por que alguém inventou isso por que alguém mentiu despudoradamente escrevendo isso quando alguém mentiu despudoradamente escrevendo isso essas são perguntas científicas perguntas legítimas indiscutíveis quem discutir qualquer uma dessas perguntas não tem a mínima ideia de ciência nenhuma ideia de ciência agora o problema é se o objeto a partir do qual eu faço essas perguntas quem escreveu isso pra que pra quem quando por que permite responder responder essas perguntas o objeto que eu tenho nas mãos o texto bíblico me permite responder quem escreveu o texto para que escrever o texto porque escreveu o texto para quem escreveu o texto quando escreveu o texto se sim temos ciência potencial se não é masturbação e nada mais então se você gostou clique no sininho para receber notificações todas as vezes que o youtube identificar que eu liberei um vídeo novo clica no joinha para dizer para o youtube que você gostou do vídeo deixe um comentário para engajar o canal e aumentar a divulgação do canal compartilhe o vídeo que aí divulga mais ainda e torne-se membro do clube de membros da tenda do necromante tchau tchau até o próximo vídeo até a próxima rodada de café